Fala povão, só deixa eu checar aqui rapidinho, eu tô seguindo aqui agora, eu tô seguindo uma dica do meu amigo Edric, lá do canal do Edric, pra quem se lembra da propaganda dele que apareceu numa RPG, lembram? Ele falou que se tiver dando uma queda de desempenho durante a captura, por eu estar usando o efeito do Chroma, né, abrindo o X-Split e o OBS juntos, se eu desligasse a exibição de tela do OBS, já que eu tô gravando com o software da placa de captura no monitor principal, né, então poderia melhorar o desempenho da gravação. É isso que eu tô fazendo, meu OBS tá desligado, eu só tô vendo minha webcam porque eu tô vendo na telinha do X-Split, não tem? Então a webcam pelo menos eu posso cortar, cortar não, cuidar, e vamos lá, depois que terminar de gravar eu vou checar, né, eu fiz um teste aqui, gravei uns 30 segundos e não aconteceu nada, Então, acho que, acho que a dica é válida. E se no futuro, quando eu tiver com a minha placa de captura nova, se ela for muito pesada pra gravar e exibir ao mesmo tempo, que eu acho difícil, porque eu vou estar com um processador muito mais potente, mas nunca se sabe, Se isso acontecer, futuramente eu vou comprar um cabo hit no HDMI e aí eu vou jogar olhando na televisão enquanto a captura é feita com o OBS desligado, não tem? O OBS com a tela desligada, né? É, isso vai ser útil. Então, ai, essa fase, cara, essa aqui é a fase que eu falei pra vocês há muito tempo atrás, que é uma fase que você tem 3 caminhos pra seguir, só tem um lugar, cara, que beira o ridículo pra você conseguir acertar um botão. Ah, o jogo tá em inglês porque eu configurei o meu switch pra português de novo, pra jogar o Vesperia, você já deve ter visto aí o primeiro vídeo. Então, ou se eu tiver soltado o Splatoon no sábado, amanhã tem o Vesperia, né? O primeiro episódio. E como o Vesperia tá em português, eu deixo o switch em português, só que aí, quando o jogo não é identificado a língua, o console deixa em inglês, como padrão, que é o caso do Splatoon. Essa arma aqui, ela tem a vantagem de que a bolha dela, quando explode, ó, a bolha dela, quando explode, pega em volta. Então, se o cara tiver escondidinho atrás dessa caixa, ó, você atira aqui de lado que vai causando dano no cara. Por isso que eu fiquei atirando do lado do Octo lá. Beleza, vamos só deixar marcado aqui a subida. E nós temos que pegar um desses três caminhos. Cada caminho desses vai ter uma chave no final pra abrir essas três caixas aqui. Muito bem. Vamos na ordem, né? Vamos na ordem ocidental da esquerda pra direita. Tá, esse aqui é o segundo lugar mais chato. Tem um que é mais tranquilo, pelo que eu me lembro. Tem aquele que é ridículo por causa do botão. Tem esses botões, ó. Você tem que ativar os dois. Na hora que você ativa o primeiro, e eu já morri. Porque eu não me lembrei que o bloco virava assim. Cara, é, eu lembro de ter morrido muito nessa fase, cara. Por falta de paciência e falta de atenção jogando pela primeira vez. Beleza. Ah, onde eu tô não vira. Entendi. Agora aciona aí esse botão. Pera aí, só deixa eu pegar aquele ovinho ali. Muito bem. Ué, ué? Que isso, mano? Agora eu tô me lembrando porque que eu dei essa fase. Até a minha noção de espaço fica errada, cara. Eu jurei que ia dar pra chegar ali. Beleza. Bem, agora foi num tiro só também, né? Mas pera aí, esse é o lugar certo que eu tenho que pular? Sim. Nossa, como é que eu... Não, eu cheguei na metade. Ah, é o sapo? Ótimo. Como que eu errei tanto o pulo naquela hora? Tá, agora eu preciso chegar em algum checkpoint pra recuperar ponto de vida ali, cara. Apesar de que o ponto de vida ele fica tampado pela... Pela webcam, né? Vocês perceberam que a formação de... A formação dos ovinhos nessa fase aqui tá... Tá feita pra... Tá feita pra ser pega com essa arma, né? Cara, que inimigo chato, velho. Claro que assim, vamos usar logo a melhor maneira de pegar ele sem escapatória. Beleza. Já fez até a parede subir, ó. Tá, e agora? Ah... Parece que esse bloco é inútil, né? Mas ele vai ser acionado ainda. Onde que eu tenho que ir? Beleza. Cara, tá vindo a plataforma inteira? Essa fase dá medo, cara. Por causa desse... O cenário inteiro. Beleza, recuperei um pontinho de... Recuperei um... Um continue. Opa, opa. Ih, começou a baixar. Ah, não. Foi o bloco que começou a se afastar. Tá bom. Cara, vocês estão vendo como essa fase é um problema, hein? Ali eu achei que era um inimigo. Ótimo, um balão. Recuperar a tinta aqui, né? Eu ainda assim... Cara, é... É que nem o Ridge Racer, cara. Eu só gosto de jogar com a Mata Fiera. Aqui eu só gosto de jogar com a arma básica, cara. Acionou. Olha o show que é, cara. Lembrando que... Splatoon 2 eu não uso. Eu não uso o M-Cable porque... Porque realmente não há necessidade. E... No caso, perder... Metade da taxa de quadros atrapalha nesse jogo aqui. E ele não precisa, porque esse jogo já tem anti-alize, né? Não que ele tenha anti-alize, mas o jogo roda em resolução nativa de 1080. Cara, eu não consigo acertar o tiro nesse bicho. Então, nós vamos perder tempo. Tá, esse aqui foi um tiro só. Outro continue? Ah, peguei a chave desse lugar. Acho que aqui não vai ter nada, né? Já pegamos o sapo, cara. Da fase. Agora só falta... Pegar... É... Eu acho que dá pra abrir qualquer caixa, né? Você escolhe. Só encostar. E aí tem esse marcador no chão. Você atira nele e se ativa. Muito bem. Ah, por eu ter morrido... Toda a tinta que eu espalhei sumiu. Muito bem. Eu acho que é aqui. É esse lugar aqui. Ah, esses negócios, cara... Esses negócios que você atira pra ele teleportar você... Vai ter uma parte aqui ridícula, cara. É agora, ó. Deixa eu ver. É agora. Deixa eu... Deixa eu marcar. Você tem que pular de um no outro, ó. São vários caindo, ó. E lá na frente, lá embaixo, ó. A mira, ó. Bem onde tá a mira. Tem um botão. Você tem que apertar e na hora que voar, você vira pra direita e acerta o tiro naquele negócio lá. Vamos lá. Olha aí. E se você errar o segundo botão, você não tem plataforma pra se salvar. Você vai pro buraco, cara. Ah, é por isso que eu morri da... Morri tanto da primeira vez. Aí. Se eu tivesse com a arma padrão, era só ir atirando que eu ia ter deportado de um pro outro, cara. E lá embaixo tem uma maneira de você... De você ir sem... Sem erro, não tem? Ah, eu consegui. Isso. Não. Bem, pelo menos aqui, aqui você já não morre. É só se você errar o segundo, não tem? Tá, aqui, ó. Se eu não estiver enganado... Se eu não estiver enganado, você... Você vai voltar. Ah, que eu vou ter que ir de novo. Até eu conseguir acertar aquele botão. Coisa horrenda, cara. Consegui, acertei um tirinho. Mas tem que ser... Tem que ser até ativar o botão, cara. E se eu perder mais uma... É... Game Over. Game Over. Game Over. É... Claro. Claro que eu vou ter que fazer um corte pra voltar daqui, né? Vamos lá. Eu tenho que passar a primeira etapa da fase toda de novo. Um segundo, pessoal. Ah. Deixa eu ver se tá gravando aqui que já é a terceira vez, cara. Terceira vez que eu tô vindo aqui, tendo que passar todo o começo da fase. Sorte de vocês se eu não tô passando pela tortura que eu tô passando, cara. Como eu odeio... Ah, ali, aquela plataforma com o sapo, né? O sapo, não. O pergaminho. O botão aciona ela. Não. Ah. Que cagada. Que cagada. E eu errei. O jogo me deu uma colher de chá. Temos que tentar acionar o botão, cara. Que coisa horrenda. Aí. Ai, ai. Ué. O tiro, cara... É uma precisão. É uma precisão que os caras querem que você tenha nessa parte aqui, que é brincadeira, hein? Eu vou tentar seguir direto, cara. Eu não vou tentar apertar aquele botão no final, não. Isso. Vamos direto, porque... Eu já perdi muito por causa do botão, cara. Nossa. Pera aí. Deixa eu explodir isso aqui de novo. Depois eu volto com uma arma mais decente, tipo qualquer uma. Até sniper eu acho que funcionaria melhor do que essa arma, cara. Ai, ai. O problema dessa fase é só essa parte, cara. Que você tem que virar no ar. Tem pessoas que devem fazer essa parte tranquilos, né? Mas eu não sou uma dessas pessoas. Nossa, ainda bem que eu tava com colete, cara. Ih, peguei outro. Ótimo. Muito bem, hein? Essa parte aqui também não é tão... Ela seria a parte menos chata, né? Menos difícil. Aquela primeira você tem que tomar cuidado lá, com os blocos se movendo. Aqui é mais inimigos mesmo. Muito bem. Por que que o tiro que eu tô soltando do lado do bicho não tá pegando, cara? Ai, ai. Viu por que eu não gosto de outras armas, cara? A lógica da arma não funciona. De vez em quando. Aí. Pelo menos ali dá pra recuperar o colete, né? Muito bem. Tem alguma coisa aqui atrás? Tem um balão. Não! Os tiros são... Os tiros estão vindo numa precisão na minha direção aqui. Ai, espera. Beleza. Aqui tem que subir. Nossa, achei que eram os ovinhos, cara, mas... Nunca tinha visto isso antes. Ah, olha. Um carimbo. Pelo menos ele é... Ele não te causa dano até ele tentar te esmagar. Não tem nada ali em cima? Não. Aí. Aqui é só atirar no meio. Tá de buenas. É por aqui mesmo? Ou eu tô voltando? Ué, o cenário se remontou, impressão minha. Sim, o cenário se remontou. Por onde eu já tinha passado. O bicho caiu, ainda bem. Deixa eu pegar esses ovinhos aqui. Funciona, arma. Funciona. Aí. Ai, meu Deus. Nossa, o cara me jogou pra longe. Tô com duas vidas ainda. O básico da arma não funciona, cara. Aí é sacanagem. Eu tô tentando me esconder de novo, mas... Vai. É, dessa vez correu tudo bem. Tem uma sombra me seguindo aqui, cês tão vendo? Cara, que fase horrível, cara. Essa pior fase que vai ter nesse vídeo. Ainda tá longe do final. Isso que é incrível, o passador ali, ó. Passador ali pra te enganar, ó. Opa, já vou acionar aqui. E vamos chegar no passador, não vamos? Ih, a volta da forma tá virando. Aí, agora é só cair lá no passador. Não é? Ih, o passador ficou pra lá. As coisas ainda vão piorar muito. Não. Quase que eu morro, cara. Vem, cara, que eu preciso de você, bicho. Muito bem. Pelo menos... Os óculos daqui não tão... Não tão... Com escudo, cara. Com exceção desse aí. Esse aqui eu posso vir por baixo pra pegar ele? Olha a palhaçada. Não, eu vou morrer. Nossa, eu me joguei em cima dos bichos, né? E essa deve ter sido o movimento de maior sorte nesse gameplay. Cara, com um bicho entalando o outro ali, dificulta, hein? Não. Caramba, cara. Rápido, recupera. Cara, eu nem sabia que o escudo desse bicho quebrava. Vai pra lá, vai. Isso. Cara, mas que fase terrível, cara. Eu devo estar 40 minutos gravando esse vídeo aqui. Só que é claro que eu vou cortar todas as minhas mortes, né? Então, pra vocês, o tempo do gameplay tá no normal. Ali tem uma chave. Tem uma chave que abre aquele... Aquele cofre ali. Pra você pegar o passador. Só que eu tenho que subir naquela parte ali, ó. Pra cá. Desse lado. Porque aqui se eu... Ah, não, não é aqui não. É ali no meio, né? Onde tava aquele octo. Aqui tem uma passagem que vai pra um lugar que é só pra gente pegar... Pegar mais ovinhos, não tem? Cara, olha o tamanho... Dessas máquinas, cara. Beleza. Eu não ia errar, não. Tá, aqui tem bastante ovinhos pra pegar. Só esperar eles se juntarem no meio. Com o tiro você pega. Muito bem. Beleza. É só esperar. Com essa... É, pelo menos... Pra isso, essa arma é perfeita, né? Não tenho o que negar. Ai, alcançou. Achei que não ia alcançar, cara. E vai, vai ou não vai? Ah, essas plataformas, eu vou te falar, né? Aqui tem um ticket pro online. Só que tem item lá pro outro lado também. Vamos voltar por aqui mesmo. Beleza. É... Pra subir aqui é o mesmo esquema, né? É, mas eu acho que eu tinha que estar lá em cima, né? Pra esse lado. Beleza. E aqui mais ovinhos. E agora a gente volta. Agora temos que pegar a chave. Ah, que bom. A gente já volta... A gente já volta em cima. Cara, por quê? Por que que eu perdi o impulso, cara? Do nada. E os octos voltaram também? Ah, agora que eu entendi. Essas máquinas, eles destroem o... Eles destroem alguns octos assim também. Sobe que aqui é o lugar mais seguro. Eu já tô com a chave. Tô vendo que os octos estão correndo desses bichos também, né? Igual eu. Eles acabam sendo mortos pelos próprios companheiros, cara. Ah, 15 minutos e 43. Deixa eu ver se tá gravando aqui. É, tá 11h45 aqui nessa segunda parte do vídeo. Eu, hein? Eu espero que nas próximas fases não tenhamos esse problema, cara. Que fase terrível, cara. E eu tive que deixar o pergaminho pra trás. Depois eu tenho que voltar com uma arma normal pra pegar o pergaminho, não tem? Ah, manda essa arma pra aquele lugar, velho. Coisa horrenda. Como que vocês me colocam uma arma dessas? Como é que eu troco de arma aqui? Deixa eu pegar minha arminha de volta. Muito obrigado. Ah, que saudade. Eu nem quero. Cara, depois desse trauma... Eu nem quero essa arma. Essa musiquinha é legal, cara. Toda fase que toca essa música, você sabe que vai ser uma fase divertida. Mesmo que você morra muito. Deixa eu ver aqui. Tá. Essa barra de mixer 9 é muito pequenininha. Ah, não. Não. Que arma que vocês vão me dar agora? Quê? O balde? Ah, não. Kathleen? Pelo menos mal. Ah, o guarda-chuva. Cara, nem lembrava. Ele serve de escudo. E se você segurar um pouco o escudo, ele... Ele lança o guarda-chuva. Deixa eu ver aqui. Vai. Ele... Pelo menos ele sai levando os inimigos, né? Nessa fase aqui, se eu não estiver enganado, tem umas partes que não tem renderização. Você tem que atirar no ponto do cenário onde está o chão, para ele aparecer na tinta, não tem? Vocês vão ver. Beleza. Pelo menos a curto alcance... A curto alcance esse guarda-chuva não é ruim, não. Tá. Tem que ter uma chave para chegar aqui. Deixa eu ver... Vamos para cá primeiro. Acho que tanto faz. Eu lembro que aqui em cima tem uma plataforma, mas ela não está renderizada. Ela vai ser renderizada quando a gente voltar. Ótimo. Ainda bem que eu joguei a granada antecipada. Aí, ó. Dá um pouco de medo andar num lugar desse, cara. Pelo menos o guarda-chuva saiu abrindo caminho para a gente. Opa, acabou. Sentido o suficiente. Sentido o suficiente. Não! Tá, tem caminho aqui por cima. Isso aqui está parecendo uma espécie de balde, né? A Nintendo é muito esperta, né, cara? Ela fez um cenário sem renderização, sem textura e aproveitando apenas a função básica do jogo de jogar tinta em cima, né? Beleza. Pegamos a chave. Então, não tem textura, mas na hora que a tinta cair ali, o chão é formado. Aí, ó. O lugar que eu falei para vocês. É lá onde enfrentamos os bichos, ó. Só que dessa vez tem um chão renderizado aqui. Aí, ó. Ele não estava. Eu já sabia que ele era aí. Tá, se a gente ativar aquele botão, vai ter outro cadeado para atirar. Então, temos que pegar duas chaves. Caramba! Esses bichos vieram rápido para burro. Eu tinha que ter subido com o guarda-chuva, né? Mas eu tentei subir atirando e acabei me ferrando. Tá, estou ouvindo uma hélice ali. Não! Eu achei que não ia conseguir. Ele já tem que conseguir desviar bem. Muito bem. É, tem que subir, né? Cara, vocês já perceberam que essas fases são todas demoradas, né? Só fase demorada, velho. Beleza! Para cá, meu filho. Ai, caramba! A plataforma começa a descer. Tanto eu quanto o bicho começamos a cair, cara. Ué, mas era isso que eu tinha que fazer? Não tem como voltar aqui. Na verdade, tem, né? Eu tinha que ter ido pelo outro lado. Nossa, eu consegui. Eu tenho que jogar essa granada lá agora. Não! Não! Não vai dar. Nossa, foi atropelado. Essas fases já estão começando a ficar... Bem mais chatinhas, hein? Agora sim. Finalmente voltamos. Oi, caramba! Nossa, eu tentei fugir, cara. Não adiantou. Deixa esses cachorros aí. Deixa eu ver. Eu tenho certeza que tinha alguma coisa para trás. Deixa eu ver. Ali é a continuação. Aqui. Tinha um botão. O que ele vai liberar? Eu tenho que me lembrar o que ele libera. Ah, eu acho que é aqui atrás, ó. Aquele botão liberou isso. Liberou essa plataforma para pegar o pergaminho. Muito bem. Mas dá para subir ali. Joga a granada. Beleza. Chiquete para online. Ai, ai. Essas fases estão cansativas, cara. Longas e trabalhosas. Aqui. Não tem como a gente alcançar esse lugar. Vamos ter que chegar ali, mas... Não por aqui. Não por aqui. Tem que passar e voltar pegando isso aí. E o... Ah, tá. É o sapinho que a gente pega aqui. Esse que é importante. Onde que é a continuação? E tem mais fases ainda, rapaz. Pelo menos tem um checkpoint aqui. Vocês veem que eu não estou nem conseguindo falar, cara, nessas fases aqui. Eu estou concentrado para ver o que a gente tem que fazer. Tem alguma coisa para liberar aqui? Eu lembro que tinha um botão para a gente liberar. Ah, mas onde que libera? Mas é que tinha uma rampinha, cara. Ué, não tem nada que a gente acerta aqui? Veja para lá. Tem que ir lá embaixo e pegar. Ah, agora eu lembrei. Corre, 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 corre. Ah. Tem que acertar uma bomba lá na casa do baralho para eu poder vir aqui. Peraí, se eu jogar o guarda-chuva? Funcionou. Ótimo. Esse tiro foi bem. Esse tiro foi certeiro, meu amigo. Não. Achei que ia ser esmagado. Eu acho que nem dá para morrer assim de platum, velho. Ué, mas para que aqui? Nossa, tem que ir por aquele lado? Já entendi. Ah, preciso combinar os dois. Eu já ia tentar fazer um negócio muito mais difícil aqui. Caramba, 10 minutos aqui no vídeo, né? Mano, ainda tem mais uma fase. Ah, peraí. Eu acho que eu estou lembrando que a última fase daqui é as Octolings, né? Peraí. Eu não peguei... Eu não peguei tudo dessa fase? Ah, ganhei o guarda-chuva. Grande coisa. Tá, o pegaminho. Ih, tá a Mari ali, velho. Ah, tá. O sapo está pego. Vamos para... A fase 21. Parece que é a fase 20 mesmo? Tá, sai esse texto daí, caramba. Sim. Se não estiver enganado, é a fase de Octoling, né? Sim, olha elas ali. Octoling, ahoy. A gente vai lá naquele cenário do primeiro Splatoon. Cara, esse vídeo já deve estar gigante. Já deve estar com uns 40 minutos já, né? Tirando os cortes. Por favor. Por favor, deixa eu ficar... Deixa eu usar a minha arma. Se bem que eu teria que ter trocado, né? Você tá... Você tá louco que eu vou com essa arma. Eu acho que nessa fase aqui eu posso usar a minha arma normal. Eu esqueci de trocar, cara. Como que troca? Start. Vambora. Coitada da Inkly. Só porque ela tá morena, a vida dela tá difícil agora, hein? Vou te contar. Porra. Só que é uma Ray Tower. É uma Ray Tower do... Tipo, no pôr do sol, né? Não é o mesmo cenário. Não é exatamente no mesmo momento que no primeiro game. Cara, esse aqui é o lugar bom pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. E eu não lembro... Eu realmente não lembro se no primeiro jogo dava pra fazer isso. Ó, eu vou pintar o cenário todo. Olha só, dá pra eu fazer riscos aqui, cara. Tá vendo? Fica o desenho de onde eu passei pela tinta. Eu juro que eu só reparei nisso agorinha, cara. Aí eu aproveitei esse cenário aberto aqui pra mostrar, mas... Eu acho que no primeiro jogo não tinha isso, não, hein? A tinta lá, ela não era variável. Ai, cara, o Monctoling apareceu num ponto aqui. Ih, vi ela descendo. Oh! Me pegou de jeito. Se bem que quem que não queria ser pego por Monctoling, né? Cara, eu vou seguir o caminho linear aqui da descida. Eu não vou cortar caminho, não. Pelo menos assim a gente sabe... Onde que tá faltando ir, né? Tá, eu ouvi duas Octolinks caindo. Cara, agora tem uns snipers... Lá de longe pra pegar a gente. Tá, é um corte de caminho bom. Cara, eu tô olhando que... Ela passou por mim sem eu ver. Ai, me mataram. Essa fase aqui não tá de brincadeira, não, hein? Tá. O... O peixe-gato elétrico já tá pego. As vezes eu fico me perguntando... A Octolink realmente tá querendo atirar em mim? Muito bem. Oh, caramba. Para de atirar onde eu nem passei ainda. Ai, é sacanagem. Parece que eu tô jogando online. Quase que eu não consegui fazer o pulo. Ah, errei o pulo. Brincadeira. Ah, só que a Octolink aqui não volta. Volta? Volto. Nossa, eu tô dando um tiro na lata, mano. Acelera, acelera de novo. Escuta, escuta, escuta. Não, colete, né? Tá, dá pra subir ali. Se não que vale a pena, mas... O que é isso aqui? Especial? É um rosto especial. Cara, eu consegui passar. Um dos snipers já era. Oi! Cara, ainda bem que as Octolink não estão... Elas não caem mirando em você. Elas vão meio que atacando aleatoriamente. Elas vão pelo cenário pintando. Tem uma Octolink aqui, não tem? Cara, os bichos não estão me deixando subir. Tá, consegui matar esse cara, mas... De qualquer jeito eu vou ter que descer. Até que não, né? Não preciso descer, não. O peixe tá ali em cima. Opa, pera aí. Tem coisa aqui. A minha arma chega onde você tá. A sua não. Que pena, né? Cara, eu quero muito jogar o... A DLC das Octolinks. Mas por enquanto... Sem chance, pessoal. Oh, oh, oh! Se não matar essa Octolink aí, eu não vou poder usar o canhão. A Octolink tá usando o Roller? Deixa eu pegar esse canhão aqui logo. Vamos ver onde que tem o Octolink vivo aqui. Matou. Ai, ai. Tem mais alguma coisa pra gente destruir. Mais nada. Balões. Esses balões aí são... Tem um... Tem um... Tem um caminho que a gente pega ali em cima. Que ele volta lá pro começo do cenário, cara. Mas é só pra você pegar os balões, hein? Aí depois você tem que... Você não tem como voltar. Aí, ó. Ele não deixa você voltar. Cadê ela? Vem não, minha filha. Outro colete. Obrigado. Ô, caramba! Caramba, essa... Não! Ah! Cometi um erro. Cometi um erro. Lá na parte de cima, no final do cenário, tinha o sapinho, não tem? Tá lá na parte onde os personagens nascem. Agora já foi. Deixa eu ver. Infelizmente, teria que passar a fase de novo, né? Mas vamos enfrentar o chefão logo. Onde está o chefão? Pior que eu não tenho como teleportar pro chefe, né? Olha lá, ele nem tá marcado no mapa. Ué? Eu vim por onde aqui? Ah, ali. Ali é a saída. Acho que aqui é o chefão. É ali o chefe? Quem que é o chefe daqui, cara? Eu nem... Nem tô lembrado. Foi... Cara, 32 minutos. 32? Pera aí. Só? Pior que só, hein? Eu não lembro quanto tempo eu levei pra fazer o primeiro corte. Talvez eu esteja com uns 40 minutos agora. O total do vídeo com certeza vai dar. Engraçado que tinha um bichinho de borracha ali, né? Que ele pulou pra dentro da tinta. Esse chefe é novo. Sabe o que esse negócio me lembra, cara? Ele me lembra... Aquele filme, o milagre veio do espaço, cara. Ele me lembra aquelas navinhas. Aqueles disquinhos voadores lá. Ah, não acredito que eu vou ter que enfrentar essa coisa de sniper. Cara, a Nintendo... A Nintendo... O único pecado do Splatoon 2... Foi essa obrigação de usar... A arma que o jogo quer, cara. E não que você gosta. Você vai jogar com o que a gente quer. Oh! Tem que deixar os caminhos já marcados aqui, né? O que é isso que tá vindo aqui atrás de mim? Ah, os mísseis. Eu lembro que tinha uns negócios pra subir aqui, cara. Cadê? Ah, o bicho vai pra outro lugar. Bem. É só subir aqui e acertar o tirambaço, né? O ângulo não tá ajudando nem um pouco. Nossa, hein! Para de errar! Olha só! Agora ele vai lá pro outro lado. Consegui. Pelo menos. Essa luta aqui é um pouquinho mais complicada se você for com uma arma normal, cara. Mesmo arma padrão, não tem? Com a sniper, ela realmente é a arma certa pra esse chefe aqui. Pela distância que ela cobre. Isso aí é um chuveiro, cara. Agora que eu fui me lembrar. Cara, mas tinha uns botões. Porque formava um caminho daquele que você fazia a volta. Não tem... Você vai por cima do... Do fio de tinta. Tem que fazer alguma coisa pra liberar aquilo. Ah, ainda vai o bicho fugir. Oi! E aí? Posso subir? Hoje? Eu só posso subir quando vocês querem. É. O problema é que eu só posso subir quando a máquina quer. Ué! Eu não vou cair em cima, não! Ai, qualquer coisinha eu caio, velho. O vítima vai ficar fugindo. O vítima vai ficar fugindo. Eu acho que nessa hora do vídeo aqui já dá pra ter certeza se o jogo tá fluindo bem, mesmo estando com três programas abertos pra fazer captura, né? Que como eu já falei lá no vídeo do Star Olsen, nem adianta você ter um processador bom. Então, o que vai mais determinar isso vai ser... O que mais vai determinar isso vai ser o... Se o programa é bem otimizado, né? Tem que compensar aqui que esse ataque é perigoso. Não! Que sorte, cara. Eu fiquei... Eu praticamente fiquei trocando tiro com o chefe no final. Ainda bem que ele morreu antes. Agora já foi. Nossa, cara. Na moral, espero que as próximas fases não sejam sofridas igual essas três, cara. Essas últimas fases da quarta etapa do jogo são ridículas de tão sofridas, cara, pra passar. Mas que estranho. Pera aí, deixa eu pegar esse sapo aqui. Tinha aqueles negócios no chão que faziam fio. Que esquisito. Será que tem que habilitar eles em algum lugar? Agora já foi. Eu tenho certeza que tinha. É, quatro minutos pelo menos. Quase cinco, né? Vamos logo pro quinto mundo pra encerrar esse vídeo que já deve estar gigantesco, velho. Opa! Alguém falando de cabeça pra baixo? É? Kali? Você fala com a voz da Kali, com o mesmo sotaque. Sua irmã te reconhece e você fala que não é. É, é. Vocês já sabem, né, pessoal? A Nintendo, ela fez uma última Splatfest no primeiro Splatoon. Que era Kali vs Mari. A derrotada... Claro, a gente não fazia nem ideia. Mas a derrotada no torneio ia virar vilã do segundo jogo, cara. Quem diria, hein? Eu tenho que confessar que... Essa me surpreendeu quando eu vi o Splatoon 2. E a Kali é a minha personagem... É a personagem que eu mais gosto do primeiro jogo. A melhor dupla, sem dúvida, é Kali e Marina, né? Marina... Marina é... É... É absoluta, cara. Eu nem perco o meu tempo discutindo por que a Marina é melhor do que a Peel, né? Só porque a Peel parece o Chuck, mas tudo bem. O quinto mundo do jogo é lá no fundo do... Do Canyon, cara. Quartel General dos Octos. Ou Cephalon Headquarters. Muito bem. Cara, no... Uma coisa que talvez vocês não gostem nos meus vídeos. E que vocês não vão ver no próximo. Que vocês vão ficar até felizes. É que eu não vou pegar aquele minigame do balão. Eu poderia ir na internet e ver como é que faz. Mas, cara... Vocês estão vendo o balão ali, ó. O minigame de seguir o balão nessa parte é estupidamente difícil, cara. Eu não consegui fazer sozinho. E eu não sei onde está o sapo dessa área. Então, no próximo vídeo, nós vamos apenas liberar as fases e passar elas. Eu não vou fazer o minigame de correr atrás dos balões, não. Então, deixa eu posicionar a câmera no lugar bom aqui. Deixa eu ver. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link está aí na descrição. E agora vai aparecer na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.